Fala galera que acompanha o canal Agronomia da Roça, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que acompanham o canal Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Estamos em mais um dia aqui de Labuta, um dia maravilhoso É chuva na região, não choveu antes de ontem, 25 milímetros, graças a Deus Vou falar porque, eu quero agradecer a cada um que tem, aos inscritos do canal Aqueles que estão chegando aí, que tem compartilhado, tem comentado Tudo isso faz você estimular na produção de conteúdo, beleza? Vocês possam continuar comentando, eu tento responder cada comentário E vocês podem colocar sugestão de vídeos Eu vou fazer depois vídeos só com a pergunta de vocês, respondendo as perguntas Beleza galera? E é isso aí Hoje pessoal, olha a mandioquinha de um ano aí Que já estamos em período de colheita Se Deus quiser, mês que vem a gente inicia Mas é isso aí galera, vamos mudar de assunto que o bicho está pegando Hoje o vídeo é uma notícia um pouco triste, né? Que pode acontecer com qualquer um produtor rural aí que está na Labuta no dia a dia Então, como vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês Nosso mandiocau aqui, esse mandiocau é novo Né? Ele está, a parte suja está terminando de limpar Mas aqui já está limpo Está bastante limpo aqui, né? Tem uma, uma melanciazinha ali Está brotando umas malvas Mas vamos dar uma repassada E é isso aí galera Vou mostrar para vocês, olha só Quem adivinha que é isso aqui Não é cabra não Gado entrou na roça galera Pois é Infelizmente, a gente não tem como controlar, né? O instinto dos animais Eles passam por aqui e aí a cerca não está tão firme Aí gado nelore aqui, o gado da avó da minha esposa Então, um gado nelore que ele é arisco demais Então, olha aí, deu uma desfolhada geral aqui na mandioca Comei o olho também, ó O olhinho Mas Deus é tão bom Que mandou chuva, ó Mandou chuva, graças a Deus Olha só Já está começando até a brotar E o que é que eu fiz galera? Aí eu fiz uma adubação aí de cobertura com nitrogênio Com agureia E graças a Deus Aí veio a chuva para o cima E aí glória E aí agora o adubo já está diluído E o efeito da auréia rapidinho Aí eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui E logo depois Depois de 30, 45 dias Eu irei fazer um vídeo novamente Se Deus quiser O gado não entrou novamente A recuperação das plantas Olha Onde esfolha aqui foi realizada aí, ó Graças a Deus Olha o olho dessa aqui, ó Está intacto Então essa aqui vai recuperar rapidinho Já tem novas brotações aqui também saindo, ó A mandioca é uma planta excepcional, né Essas folhas aí já eram Isso aqui vai secar e vai cair Né, mas Já estão Firme no solo Plantas já que estão pegadas aí Graças a Deus vão recuperar Essa parte aqui não foi afetada, ó Só desfolha Mas aqui, ó Nem desfolha teve direito As plantas Elas não chegaram aqui Acho que estava com preguiça Mas vou mostrar para vocês aí Algumas foram arrancadas Essa parte aqui, ó Está vendo a parte da maniva Ficou para fora Eu vou cobrir por quê Porque Aqui pode ser Que tem possibilidade De criação de raiz Daqui do lado Desse lado também Já tem raiz já formada lá Raiz tuberosa Né, que elas começam a formar aí Com Com Nos primeiros quatro meses Quatro, cinco meses, beleza E aí ela ficou mais Forte para lá Mas aqui também pode criar raiz Então Não é interessante De jeito nenhum Ela ficar com A maniva exposta Porque seca E aí vai reduzir A reserva do material Da planta, né Então olha aí, pessoal Está bonito, hein Se as plantas Se as Se as plantas Se o gado não tivesse Comido Era para estar mais ou menos Nesse nível aqui Vou mostrar lá para vocês A parte que foi mais afetada A parte Abaixada da roça Mas está bonito Olha só Olha só Está top Vamos mostrar para vocês A parte que foi afetada Né, que eu tive que fazer Uma replanta As plantas aqui estão Estavam menores E aí Elas sentiram Porque Quando a planta Está grande Assim Maiorzinha Elas comeram a folha Comeram Mas quando ela estava pequena Acabou comendo A metade da planta Mas aqui está pequenininha A replante Olha isso aqui Brotando Essas que foram replantadas Vão sofrer um pouquinho mais Olha só E aí Eu terminei uma adubação Aqui De cobertura Essa fileira aqui Nem folha Dá para ver Porque foi bastante Desfolhada Eu fiz a adubação Vou mostrar ali Que eu terminei a adubação De uréa É nesse setor Do lado Esquerdo Aqui O lado direito Lá Tem que limpar Todas as ruas Olha só A desfolha Isso aqui é um monte de solo Gente Eu vou ter que recuperar Recuperar Isso aqui é o Murundu E o Murundu é muito pobre É rico em alumínio E no próximo plantio Eu vou ter que Lá em cima também tem Eu tive que desmanchar alguns Tem um vídeo aí Eu desmanchando Esses Murundus E aí eu espalhar na terra A terra fica Pobre E as plantas sentem Olha só a diferença Na rua Olha só Do Murundu Para Solo normal Olha É a mancha de solo E eu vou corrigir Nas linhas de plantio Colocar esterco Colocar calcário Fazer uma análise de solo Né Primeiro Para saber Que decisão tomar Mas olha aí galera Já fiz adubação Com cobertura Que estava Na época Olha só Desfolha E aí as plantas Vão recuperar Eu despecei bastante Para não ter Momento de Perigo de queimar As plantas E é isso aí Agora aguardar Né Essa parte aqui Foi replantada Eu peguei a maniva nova Minha maniva Não tinha nem Nove Dez meses Quando eu fiz o plantio E aí eu corri Algum risco Né Mas pelo menos Eu coloquei o plantio No chão Né E brotou Graças a Deus Com excelência Olha Então eu fiz A adubação De cobertura Olha só pessoal E a hora aí Dá um vigor Vegetativo Muito bom Para a planta Daquele verde Intenso E a brotação Acelera a brotação Emissão de Novos brotos E a planta Recupera Com mais rapidez E desde É tão bom Que manda uma chuva Por cima Né Que eu Adubei a parte De cima Todinha No outro dia A oréia já tinha Sido absorvida Né Foi diluída E a absorção Da oréia é bem rápida E o resultado É Rápido também Então é isso aí galera Eu me despeço De vocês aí Um vídeo que É uma notícia Boa Mas Deus não dá A dádiva De acordar Acordar Né Pela manhã Labutar E correr atrás Não adianta Achar o lente derramado E trabalhar Trabalhar E trabalhar Sem murmurar E nós teremos Resultado E quem planta Cole Quem planta Coisa boa Cole coisa boa E assim Sucessivamente Quem planta Trabalho Cole resultado Humildade Também No coração Bondade Todos esses valores Nós temos que Carregar conosco Beleza galera Então olha aí Olha Fazendo um vídeo aqui Depois eu vou comparar O antes e o depois Que Deus Abençoe a vida De cada um de vocês Abençoe a minha Rocinha Que ela possa Se recuperar Aí Em nome de Jesus Valeu galera Deus abençoe vocês E bora produzir galera Abração Fica com Deus Adiós Fica com Deus Fica com Deus